Tete, boa noite, Tete. Olha aí os aplausos aí pra você. Olha aí, Tete. Aê. E aí, galera. Uuuuh. Só. É sim, só. Tete, quer um conselho? Hã? Para de aprontar, ô, Tete. Ora, meu irmão, não tô aprontando, não. A última parada que eu fiz aí, eu não tô com culpa, não. Sabe qual foi? Qual foi? Ora, eu tava passando na rua assim, sem ter nada a ver. Hã? Aí tinha um radinho de pilha. Eu tô pra mudar, pra me regenerar. Hã? O radinho dizendo assim, ó, cantando a música lá. Ô, baby, me leva, me leva, eu peguei e roubei. A Deze não tem jeito, a Deze. Você deve ser muito amigo do Tizio, não é não? É, o Tizio já foi com o Pedro de Estela. Ah, lá no presídio. Eu namorei com a irmã do Tizio. Sério? É, bichas do peito mal, né, o doido? Tá bom. Ô, ô, ô. Então, entrega o Tizio. Que história é essa aqui? Tizio tenta assaltar a casa e se dá mal? Meu irmão, Tizio, muito vacilão, doido. Hã? Meu irmão, o cara sabe nem fazer as paradas. Toda vida se dá mal, Tizio. Hã? Não dava pra ser meu parceiro, não. Hã? Foi entrar na casa e tal e tal e coisa e tal e tal e tal. Pega aqui no meu tal e vacilou. Foi mesmo? Foi. Então, eu quero ver. Vamos lá. Meu irmão, doido. Ó, essa casa aqui, maluco. Cheinha de animal da fauna brasileira, cara. Tem tartaruga. Preguiça. E até tatu, doido. Mas como é que eu vou entrar, cara? Se o muro tá cheio de cerca elétrica, maluco. Só que, pra sorte de Tizio, esqueceram de fechar o portão. E só foi dar um ventinho que o portão abriu. Olha aí, meu irmão, doido. Vacilaram, cara. Eu vou entrar e pegar esses animais tudinhos, cara, e vender domingo lá na fila da Parangaba, maluco. Só que, quando o Tizio entrou, deu outro ventinho e fechou o portão, que travou na hora. E só abria através de código. Meu irmão, doido. E agora? Como é que eu vou sair daqui com meus animais, maluco? Mas como o Tizio já tava lá dentro, Ele resolveu ir atrás dos animais. Meu irmão, cadê a tartaruga, cara? Tartaruga, cadê você, maluca? E a preguiça? E o tatu, quando tô vendo ninguém, cara? O que Tizio não sabia, Era que o dono daquela casa, Era um funcionário do Ibama aposentado, E que tinha mania de batizar seus animais de estimação, Com o nome de animais da fauna silvestre. Ei, meu irmão, O que tu quer dizer com isso, maluco? Tizio, eu quero dizer pra você, Que tartaruga, Não é uma tartaruga. Ei, meu irmão doido, Tu tá querendo fazer medo da eu, maluco? Tenha calma, Tizio, Que não acabou, não. Preguiça também, Não é uma preguiça. Meu irmão não vem me dizer, cara, Que o tatu também não é um tatu, maluco. E não é mesmo, não. Na verdade, Tizio, Tartaruga é o nome de um fila brasileiro. Preguiça é o Rottweiler. E tatu é o nome de um pitbull. Vixi! Meu irmão doido é quem fica aqui, maluco! Quando Tizio pensou em fazer carreira, Tartaruga, que era a mais ligeira, Foi a primeira a chegar. E abucanhou logo uma perna de Tizio. Ai! Preguiça voou logo em cima de um braço de Tizio. Sai ao meu braço, doido! E tatu deu uma mordida mesmo perto da rima. Ai, maluco! Entre uma mordida e outra, Tizio avistou uma piscina. Meu irmão doido, é ali que eu vou escapar, cara! Mesmo sem um braço, E caxingando de uma perna, Tizio fez carreira. E deu uma tainha, Mais ligeiro que o César Cielo. Nem me pega, nem me pega, nem me pega. Vocês vacilaram, seus cachorros vai pé duro, maluco! E se você tá pensando que Tizio se salvou, Você está redondamente errado, Porque na piscina estava Dojival. Meu irmão maluco, quem é? O sanfoneiro, cara! É não, Tizio! E quem é, cara, esse Dojival? Dojival, é só o jacaré de estimação do dono da casa. É não... Meu irmão doido, Eu vou sair daqui porque senão vou ser devorado, maluco! Quantos Tizio pensou em sair nadando? Dojival deu uma mordida? É, lá onde você tá pensando. Ai, maluco! Primeiro foi o tatuá atrás, cara, agora arrancou tudo na frente, Doj! A mordida foi tão forte, Que Tizio deu um pulo que caiu fora da piscina. Meu irmão doido, cadê o muro, cara? Eu vou pular o muro, maluco, eu vou embora daqui agora, cara! Todo molhado, Tizio fez carreira pra pular o muro. E quando botou a mão, foi mesmo em cima da cerca elétrica. Meu irmão doido! Ali mesmo Tizio ficou apregado. E eu estive nos corredores de um hospital público pra conversar com o que sobrou de Tizio. Tizio, eu vou dizer uma coisa. Desta vez até eu tô com pena de você. Parece que o negócio deu errado, não foi? Meu irmão doido, eu fui devorado pelos cachorros, cara. A tartaruga arrancou um pedaço da minha perna. A preguiça arrancou meu braço, cara. E ainda teve um jacaré. Mas o que tá doendo mesmo, cara, é que eu tô com saudade do tatu, maluco. Mas também, Tizio, como é que você invade uma casa cheia de cachorro? Cara, como é que eu vou adivinhar que a tartaruga era um fila, maluco? Que a preguiça era um hot vale, cara. E o tato era um pitbull, cara. E por cima, maluco, o cara criava um jacaré com o nome de Dogeval, doido. E tu teve foi sorte, Tizio. Porque o Valdonis tava preso. Meu irmão, que é Valdonis, cara. Era um leão de estimação. Vixi. Meu irmão, depois disso, cara. Eu não quero mais nem saber de forró, maluco. É? Então tá aí. Esse é Tizio. E eu sou Marcelo Reventi. Em mais um Rabo de Foguete. E eu sou Marcelo Reventi.